Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia para ficar por dentro de mais notícias deixe seu like e se inscreva no canal. Cristiano Ronaldo pode ser condenado a 100 chibatadas no Irã por adultério. Jogador português, que é comprometido com Georgina Rodrigues, abraçou uma artista iraniana solteira, o que é crime no país. Embaixada iraniana na Espanha nega a condenação judicial. Um grupo de legistas iranianos pediu à justiça do país a condenação de Cristiano Ronaldo a uma pena de 100 chibatadas por adultério. Segundo os jornais Houdad 24 e Ishak Emroz, o jogador, que é comprometido com Georgina Rodrigues, cometeu o crime previsto na lei do país ao abraçar uma artista iraniana solteira ao receber um presente dela. A pintora, Fateme Amami, que tem 85% do corpo paralisado, deu um quadro seu pintado por ela com os pés ao atleta em um evento em Teherã, e ele, em agradecimento, abraçou e posou para fotos presenteando-a com uma camisa sua. Em comunicado, a embaixada do Irã na Espanha negou que tenha havido qualquer decisão judicial contra qualquer atleta estrangeiro no país. Segundo a lei iraniana, um homem comprometido não pode sequer tocar uma mulher solteira que não seja da sua família, e a pena por descumprir a regra de 100 chibatadas. Cristiano Ronaldo esteve no país para a partida entre a sua equipe, o Al-Nasrar, contra o Persepolis, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, a partida foi vencida pelo time árabe por 2 a 0. A Constituição do Irã exige que o castigo seja aplicado caso Cristiano Ronaldo volte ao país, mas existe uma possibilidade de perdão por parte de um juiz, caso o homem condenado se mostre arrependido. O que achou dessa notícia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários.